Eu nasci pra ser artista, cê nasceu pra ser bico Essa vadia, ela sonha comigo, o ex dela tem pesadelo comigo Só falo da peça, ela tem gatilho, todos os meus negócios de truque Vai virar, vai virar, vai virar pra esse fim de dia É agora, menor É agora, foi, mentira É assim, é assim Se não perder nada pro rap, você ainda vai ganhar Vai matar ou vai morrer O noite é bem mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou, 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 vou Vou, 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 vou Acordo de um faço pelo humano E essa noite eu tô pensando que esse passo tá mendonho Eu não tenho medo, acordei no pesadelho E avisava oensedp today que eu vim vivendo o meu sonho Eu não tenho medo, se a senhora tá atrece, então Avisa que esses gatos tão tudo no camburão Mas eu não tenho medo que nós tem improvisação Roda cultural parece as Farc organizando facção Não tenho problema não, pois tô combatendo Eu tenho uma caneta bem pesada 0.7 é o que eu levo pra minha quebrada E várias crianças numas rodas fazendo improvisada Morre aqui com medo, então cê trema Quer batalhar contra a cifra, então cê trema Eu não tenho medo, sou teimosa, então cê teima Agora cê toma, eu vou te mostrar o povo que tu lá teima Eu não venho tirar, e se o gosto é amargo ele não tá no paladar A vida é algo, mano, que eu venho pra suar E se o corre é sobre transpiração, eu vim aqui pra ressoar Ai, ei, não! O, 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 o Limado em 3, 2, 1, Rima! Eu entendi a sexta-feira a 13, eu entendi o seu papo Vai perder pra mim, cê não tem provisado Cê olha pra foto, cê olha pro 12 A sexta-feira é 13, mas a bala é de 12 Então, vamos ver se vai me acertar Vou te acertar, na sua frente eu já vou mirar Se eu deixo negado, tudo é bem explicado Não te envio um pesadelo, porque eu vivo acordado Eu vou penante a rua, verdadeiro e tua História tem a minha e tem a sua Mas eu não vou acabar com o seu sonho Eu vou mostrar que o meu tem os componentes Por isso que eu componho Eu vivo da arte, eu sou muito verdadeiro Porque eu faço minha parte, no descarte eu sou ligeiro Eu sou como a Lacarte, sem perdão não é pistarelo Eu vivo pela arte, mas eu sonho no dinheiro E acabou meus 45 segundos E foi 4 vestes que eu judei para todo mundo Conseguiu? Vamos para a votação Vamos para a votação Ae, barulho para quem gostou das ilhas de 5 pra sol Barulho para quem gostou das ilhas de THM Volta! 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 É do sabote, eu já começo te matando Eu vou ensinando de você Inove ela e não mando pra mim Você tem um espelho por toda essa rua A verdade é minha A verdade não é sua Eu falei de sabota Porque eu vivo a malandragem E o rap Eu amo meu viagem Não é pela questão de arroba A verdade é minha A verdade não é sua Eu falo de sabota Porque eu não comendo A malandragem Eu sou engaço Eu não tô pra viagem Não é pela questão de arroba Você vai entender que eu tenho votos Vem lá no baixo Põe o que me deu Vem lá no bote Eu sou minha Eu sou light Se eu dar pra cima Eu tô por alto Você vai parar no palmo Você vai estar em um palão do palmo Vem lá no baixo Põe o que me deu Vem lá no bote Vem lá no bote Eu me sinto mais Vem lá no bote Vem lá no bote Você vai parar no palmo Vem lá no bote Você vai parar no palmo Você vai parar no balmo Sete palmos nesse chão Eu tô por cês pra ver Certo, perô Eu vim pra te curtir Você é que demais Eu tenho um cérebro Eu vim pra te explicar Então voltou Você vai parar no bote Mas minha rima te voltou E hoje eu sou sem dó Eu vim pra te curtir Você é que é muito demais Eu tenho um cérebro Eu vim pra te explicar Então voltou Você vai parar no bote Mas minha rima te perdoou E hoje eu sou sem dó Cê quer tombar um tapetado? No meio de bala que o mundo se seguiu da rima Não é minha língua, sou vagabundo O inferno desses versos foi de 40 segundos Quando bate, mexendo o sol Pô, 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 pô Pô, 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 pô Serpente me deu uma maçã Eu tô bebendo Eu tava lá no Éden De volta e pro jardim Cê é um girassol Que olha pra mim E eu tô pensando que cê vai estar no camarim Me peça um tempo Pera que me empreste, que ganha a mão Se quiser sair do jardim Cê é um girassol 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 Pô, 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 pô Pô, pô, pô Eu já começo no ataque pra mim Isso não é um problema Eu começo no ataque pra fazer com o meu dilema Eu rimo com o fome Eu tenho que me contone Amado o desmatamento leva Entido a escola, de bairro Tu tava na rua correndo atrás Que isso foi uma doer e não escutou raciocinais Que isso foi uma doer e não escutou raciocinais Que foi uma doer e não escutou raciocinais Foi uma doer e não escutou raciocinais É verdade, eu não tenho preguiça Que eu tô fazendo um esporte Eu vou bem com a rapidez Se quiser isso, eu não sou a mensagem O problema é só quem pra mim O que eu sou da vida Isso não é foda Eu te trabalho Eu não sei pra quem Que isso foi uma doer e não escutou raciocinais Eu não quero um Android, você vai perder carimbos aqui, cadê do Polaroid, entenda, se eu não for nada, eu sou atrativo, o problema é só que a gente não se pode, não se pode na pena, se eu não for a pena, e mostra qual é o pet, ele vai bater parte dos BRC, eu não tenho nenhum problema, eu quero outros paqueais, eu não quero um Android, você vai perder carimbos aqui, cadê do Polaroid, eu garanto que o geral vai entender. Eu não falei de fódio, porque minha rima é foda, eu que mostrei meu ódio, não dito pela moda, eu quero que a polícia se foda, a polícia não merece nada, você rola-se do meu jorda. É verdade, você for calha, o problema é que no fódio chega algo, seja medo, mas não tem batalha, e se você der uma rima, tem de batalhar o sódio, tô chorando, é agonçado, até alcançar. Eu sou como professor, eu vou sair da jaula, você vai entender meu mano, Por que que rima, sinto calma? Você falou que é um módio, ele só vai poder, eu quebrei a porrada, o pote vem uma sala de aula! O que não tem quem? 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 É verdade, você não tem ninguém. Tira a mão da minha colchila, nunca vir num canal ler, eu tenho uma esrita, você vai entender meu nome, por que que rima, sinto calma, você falou que eu falo, ele, diga, você é na hora de foda, que ele é poeta, é bote fica a palavra, POOOOOOO... Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico! A gente quer rico, que rico, que rico, que rico, que rico. O meu delegado tira a mão da minha mochila, do namorado da aula. Eu não vou assim de coisa, mas nada, muito valeu pra essa batalha! POOOOOOOO... O combate é poeta, é bom que briga. POOOOOOOOO... PORNO, 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 DATO, PORNO, 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 PORNO! E aí, para mim a gente vai com vontade, não gostar de palminha, certo? Vale ele para cima, a gente tem a H&M! Muito barulho para cima, Patrícia! Tinha a H&M para a próxima, Patrícia! Muito barulho para cima, Patrícia! E aí, Capão! Atenção! E aí, para cima, a gente tem a H&M! Muito barulho, muito barulho! Minha cara é de trás, cheio de puto! Mas enquanto eu estiver com você, eu te amo, batendo a sua bunda de foda! Eu subo na vida, igual eu subo no morro! Pense, pense, banho, não temo no porro! Eu não me divulgo, eu não posso estar!